dois, Gênios, três, Everton, quatro, Luan. Ela vai ficando com o Colinas, tocando pelo meio, o Esparta aperta, o Luan já fica com ela, vai descendo com velocidade, cruzamento dentro da área, tentava por ali, a bola ficou viva. Mais uma vez no Gênios, que aciona o Luan, Luan domina, vai tentando evoluir, a bola vai ficando com ele aqui no círculo central do gramado, ele inverte a jogada, lado esquerdo, boa bola, ajeitou no peito, colocou no chão ali o João Pedro. Batista, o Seven, olha que ele puxa na sua orelha, o professor Seven já está preparando ali o jogador para subir. O Esparta aqui no setor de defesa, o Esparta estreando e dando início à sua trajetória na Série B do Tocantinense 2024. Bola na frente, boa bola com o Esparta, dominou, é o Everton. Lançando aqui com o Luan, o Luan vai trabalhando, tenta lançar lá na frente, a bola ficou viva, sobrou ali no João Pedro, ele não teve domínio. Lá no Gênios, a bola fica viva, rasga de lá a equipe do Colinas. Vai aqui na frente, Luan, escorou de cabeça, tocou lá no Paulista, Paulista domina. Muito bem, autoriza Gilmar Oliveira, está valendo o segundo tempo de Esparta 1, Colinas 0, a primeira rodada. Aí está autorizado para fazer a reposição de bola aí o time do Colinas. Juninho bateu para frente, escorando de cabeça o Luan. No campeonato tocantinense da Série B. Muito bem, 3 a 0 para a equipe do Esparta, começando bem a caminhada na Série B 2024. Tentava por ali o Caio. Dentro o Juninho, tira de suco. Vai sobrando aqui na entrada da área, olha o Colinas, está tentando esse contra-ataque, o Luan tira de cabeça, a bola sobra ali pelo meio, desce com velocidade. O Colinas com velocidade com o Isaac, ele já perdeu um agora há pouco. Está indo para cima do Luan, aí é pedreiro, Isaac, aí é pedreiro, Isaac bateu de frente, colou a Luan, ficou com a bola, tomou dele o Luan. Nesse segundo tempo, o Esparta vai vencendo 3 a 0. Aí, escorou de cabeça o Luan. Colou a bola na frente. Achou bem o Ailton, mas ele não teve domínio, a defesa do Colinas tirou. Acionando o Isaac lá na frente, aí é briga de gigantes, meu amigo. O Isaac e o Luan, os dois grandalhões. O Gilmar foi o Paulista, exatamente o Paulista. No Gabi, Tocantinense, mas a bola não está gostando muito do Gabi hoje não, viu, Gilvan? Com certeza, bola lançada aqui com o Ailton. Olha o Ailton, abriu a chapeleira, trouxe para a esquerda, vai fazer um golaço, golaço! Com a camisa 16 e, claro, abrilhantando essa vitória, porque foi um bonito gol. Agora, a equipe do Esparta tem 5. Pela da TV Cidade, 12.1. Bola lançada lá na frente. Bola com o Esparta ali pelo meio. Felipe Campos, ajeitando. A gente vai, 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 a gente vai sentir esse assunto.